Olha que lindo tudo! De plástico reciclado! Que lindo! A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA CIDADE NO BRASIL 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 Rio de Janeiro Esta rosa do centro foi oferecida a Portugal pela União da África do Sul No centenário, no infante Dom Henrique Cujo gênio tornou possível a descoberta do Cabo da Boa Esperança 1960 Uau Muito legal Olha que lindo que é Pés lá do rio você vê certinho É um barco É a proa de um barco com os navegantes Gente, olha que visão mais linda, não é? É um barco com os navegantes Música Música